Fogo Conserva, Rabo de Junco e o Projeto de Produção de Sacolas EcoBags da Ilha Brava foram escolhidos entre os sete projetos apresentados na primeira edição do Hackathon Blue Hack que decorreu na Ilha do Fogo. Os três projetos vão agora concorrer com os projetos selecionados nos eventos que vão ser realizados na Ilha do Sal e de São Vicente. Fogo Conserva, Rabo de Junco e o Projeto de Produção de Sacolas EcoBags da Ilha Brava são os vencedores da primeira edição do evento Hackathon Blue Hack que estreou na Ilha do Fogo. O evento é financiado pelo Accelerator Lab do PNUD com o objetivo de promover ideias e soluções ligadas à natureza e à economia azul. Os três projetos vão concorrer com os que serão escolhidos nas Ilhas de Sal e São Vicente. O projeto de produção de sabonetes Fogo Conserva, que já tem o seu produto no mercado na Ilha do Fogo, foi o primeiro classificado. Domingos Cardoso, fundador do projeto, disse que agora é trabalhar em busca de mais parcerias para que a empresa possa chegar a todos os pontos do país. Eu opto para participar nesse evento, que é para poder estruturar aquela ideia, como tem ideia na larga produção e produto no mercado nacional. Mas o país tem que precisar de parceiros, para dar aquele suporte, para dar um projeto de Vitor, Câmara Municipal, que é para além de alargar o mercado nacional e também produzir as outras variedades de sabonetes, gruta cremada, sabonetes com o acostrato de algas marinhas e sais marinhas. Na segunda posição ficou o projeto Rabo de Junco, que pretende apostar na prática da pesca desportiva, evacuação de doentes, o turismo, entre outros desafios. Um projeto ambicioso que vai contribuir para o desenvolvimento sustentável, de acordo com o seu representante, Pedro Barros. É um projeto ambicioso na questão de evacuação, mas é um projeto também mais ambicioso na questão de turismo, que tem de ser procura, mas que tem de divulgação, tem aquela falta de financiamento, E na terceira posição esteve a EcoBags da Ilha Brava, um projeto de produção de sacolas que participou no evento via Zoom. No final, o facilitador deste evento, Luís Rodrigues, disse que o balanço foi positivo e foram apresentados vários projetos ambiciosos que podem despertar o interesse de outros parceiros. Tivemos muitos projetos interessantes em que chegaram com pouco ainda a precisar de alguma estrutura e foi bom ver a evolução ao longo destes três dias e acho que levando eles para instituições financeiras que procuram bons projetos para investirem, são bons projetos de investimento. O evento, que recorreu pela primeira vez na Ilha do Fogo e em Cabo Verde, contou com a parceria da Câmara Municipal de São Felipe, Câmara do Comércio de Sotavento, Projeto Vitor, IFP e outros parceiros a nível nacional.